Minha história começa na Idade Média e vai até a minha reencarnação no século XIX. Na Espanha medieval, havia um casal chamado Caio e Zelinda. Caio era um descendente de gregos, que tocava e fabricava instrumentos musicais, especialmente liras. Zelinda era uma bela negra africana, que, escondida dos poderosos da época, fazia rituais mágicos. Estas duas pessoas tinham um filho chamado José, que era inteligente, e tocava instrumentos como ninguém. Eu gostava de tocar e fabricar liras. Eu construía sete diferentes modelos de lira. Desde muito cedo, eu demonstrava possuir poderes paranormais. Curava pessoas doentes, movia objetos com o olhar, tinha sonhos premonitórios, via a aura das pessoas. Quando eu entrei para a adolescência, este paranormal passei a incorporar espíritos enquanto tocava. Uma destas almas seria a do bíblico, Rei Davi. Além de possuir poderes sobrenaturais, eu era muito carismático. Por isto fui apelidado, carinhosamente, de Rei das Sete Liras. Como eu fazia muito sucesso entre as mulheres, um marido ciumento inventou para os representantes da igreja que o Rei das Sete Liras era um bruxo. Assim, eu fui queimado na fogueira pela Inquisição. Mas no século XIX, eu reencarnei numa criança, que se tornou um excelente músico e um fabricante de liras também. Nesta reencarnação, eu também tinha poderes paranormais, como realizar curas, ver auras, interpretar sonhos. Mais tarde, bem depois da minha morte, eu fui adicionado na Umbanda, como uma entidade que auxilia os artistas, principalmente os músicos. No século XX, surgiu no Rio de Janeiro um centro de Umbanda chamado Sete da Lira, em homenagem a este músico, que foi frequentado por artistas famosos, como Tim Maia e até mesmo Freddie Mercury e alguns integrantes da banda Kiss. Se você gostou, deixe seu Laroyer e nós siga para mais vídeos como este. Se você gostou, deixe seu Laroyer e você gostou, deixe seu Laroyer e você gostou. Se você gostou, deixe seu Laroyer e você gostou, deixe seu Laroyer e você gostou. O que é isso?